Sai da Ucrânia, vem pro Flamengo em 2008, é campeão carioca, é isso? Não, eu não cheguei, fomos campeões carioca lá, só que eu não cheguei a jogar no Flamengo. Eu quebrei o braço lá, né? Eu lembro. Eu quebrei e aí eu já... Ah, quero ir embora. Eu já fui, já meio já, que eu não queria ir. A verdade era essa. Aí você foi pro Grêmio depois? Não, vim pro São Paulo. Ou não, pro São Paulo? Voltei pro São Paulo. Aí você foi campeão em São Paulo? É, porque o Pirulito, na época, o Pirulito saiu... Aí eu... É 2008, aí eu chego. Brasileiro. É. Aí eu chego, 2008. É isso aí. Não, eu não tava entendendo, porque eu lembro que você foi pro Flamengo. Eu falei, mas como é que ele foi pro Flamengo em 2008 e foi campeão? Não, eu fiquei só estadual. Ficou só estadual. Mas por que você não queria ir pro Flamengo? Porque eu queria... Mas por que levaram você de novo, aí levaram você pro São Paulo? Esperaram você ir pro Flamengo, mas depois ir pro São Paulo. Então, aí o que que aconteceu? Quando eu... Porque você tá na Ucrânia e vindo pro São Paulo. Não veio pro São Paulo, aí você vai pro Flamengo. Quebra o braço, fica lá no Flamengo. Aí o Flamengo não me paga. E aí foi aonde que chegou o que a negociação. Como eu tinha feito um... O Dinamo tinha feito um empréstimo de um ano. E o Flamengo foi e pagou os 350 mil dólares de empréstimo. Só que não me usou. Então, o Dinamo, tipo, pra eles falou assim, ó. Já que não aconteceu isso, não usou o jogador, vai usar aí seis meses só. Eu vou emprestar de graça. E aí eu entro com a negociação que é pro Dinamo. Eu falo, ah, aqui não tão me pagando. Então, você coloca aqui que eu vou pra qualquer clube, é onde eu quiser. E aí não tem negociação. Porque, teoricamente, quem que me pagou o empréstimo pra vir pro São Paulo foi o Flamengo. Você entendeu? Pagou, não usou, não pagou o seu salário, perdeu você e você foi de graça pro São Paulo. Exatamente. Mas eu poderia ter ido pra qualquer clube. Pra qualquer outro clube. Mas aí entrou essa... Aí o Pirulito saiu, foi embora pra Alemanha. Isso. E aí eu vim pra jogar com o Alex Dias, o Miranda e o... É, era nós três. E foram campeões. Foi campeões 2008. 2008 brasileiro. 2008.